Sem a Tua presença Atraído pela Tua Não me vejo sem a Tua Você pode dizer Atraído pela Tua Não me vejo sem a Tua Se você pode, junta as Tuas mãos E aplauda bem forte o nome do Senhor Sou quem foi atraído pela presença dEle Celebra bem forte Eu disse sou quem foi atraído pela presença dEle Celebra bem forte A presença dEle nos atraiu do pecado Nos atraiu da miséria Nos atraiu da maldição Nos atraiu da praga A presença dEle nos atraiu do mundo Nos atraiu da perdição Quantos de nós estávamos lá fora Mas a presença dEle nos atraiu Sou quem foi atraído pela presença dEle Eu disse sou quem foi atraído pela presença dEle Levante a mão, abre a boca E glorifique ao Jesus que te atraiu Ao Jesus que te atraiu Ao Jesus Aleluia Tem alguém feliz aqui que diz amém Deus é bom E toda hora Deus é bom Aleluia Graças a Deus Queridos, a minha alma está Alegre Alegre Porque hoje é o encerramento desta jornada E Durante esta atividade toda O Senhor tem falado Muitas coisas ao nosso coração E temos recebido diversos testemunhos Daquilo que Deus tem feito no nosso meio Todo o trabalho que a igreja realiza É porque tem algum propósito por trás desse trabalho Nenhum trabalho realizado pela igreja É sem propósito Pelo contrário E nós estamos a terminar esta sexta-feira Com o senso do propósito cumprido Em nome de Jesus Porque as víboras foram sacudas Aleluia Graças a Deus Deixa eu louvar a Deus pela tua vida Nós quando começámos a intercessão Oito horas Começou logo a chover E eu disse assim Meu Deus Começamos a intercessão E começou logo a chover Mas esse povo da catedral Não se entende, irmão Mesmo com chuva Meu Deus Uma salva de palmas para vocês Irmãos Aqui tem pessoas que estão a vir de Capuaco Tem pessoas que estão a vir do Catintom Tem pessoas que estão a vir de Viana Deus seja louvado pela sua vida Nem a chuva nos para Aleluia Graças a Deus Agora sim Pega na sua Bíblia Vamos ler o livro de Galatas Hoje eu quero ser um bocadinho filosófico Quero mergulhar aí na Na frequência do meu pai Galatas Capítulo 2 Os irmãos que nos acompanham pela internet Que não conseguiram estar aqui Por causa das chuvas Recebam o nosso a paz do Senhor Fiquem conectados aí Porque Certamente o Senhor tem uma palavra Para a vossa vida também Capítulo 2 de Galatas Versículo 16 Galatas Capítulo 2 Versículo 16 Você achou? Diga amém Está escrito Sabendo que um homem Não é justificado pelas obras da lei Mas pela fé em Jesus Cristo Nós também cremos em Jesus Cristo Para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo Não pelas obras da lei Porque pelas obras da lei Nenhuma carne será justificada Porém Se enquanto procurarmos ser justificados por Cristo Nós mesmos também formos achados pecadores Por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma Se torno a construir as coisas que eu destruí Eu faço de mim mesmo um transgressor Porque eu pela lei estou morto para a lei Para que eu possa viver para Deus Eu estou crucificado com Cristo Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim E agora vivo na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou E entregou-se A si mesmo por mim Não negligencio a graça de Deus Pois Se a justiça vem pela lei Então Cristo morreu Em vão Palavra do Senhor Vamos orar Senhor fale uma palavra para nós Os nossos ouvidos estão atentos E os nossos corações abertos Fala E não te cales Pois teu é o reino Poder e glória Para sempre Amém Tem bondade de tomar o teu assento Por favor Aleluia Me empresta a sua temição Queridos O texto que nós acabamos de ler É um texto bastante filosófico Aliás As cartas do apóstolo Paulo Todas elas são filosóficas Nos levam a um nível de raciocínio Pensamento Não raso Mas profundo A carta de Paulo A carta de Paulo Aos Gálatas É considerado Como Pelos teólogos Como O evangelho Segundo escreveu Paulo Este texto Ele é tão profundo Na sua abordagem Pois o apóstolo Paulo Trazer Dentro da introdução Desta carta Aquilo que é O confronto Ou a diferença Que existia Entre A lei de Moisés E a graça Que o Senhor Jesus Trouxe O objetivo do Paulo A escrever esta carta Aos Gálatas É defender As acusações Feitas Pelos falsos mestres Naquela época Não só defender As acusações Feitas Pelos falsos mestres Mas também Ele tinha a missão Com esta carta Ensinar que Todos os judeus E gentios São salvos Não por meio Da lei de Moisés Mas por meio Da graça Salvadora de Cristo Ele Com esta carta Está a apresentar A igreja Que estava em Gálatas Aquilo que é O papel Da lei de Moisés E o papel Da graça De Cristo Isso porque Naquela época Enquanto A igreja Estava lá Plantada em Gálatas Surgiu Uma certa Doutrina Ou vários Ensinamentos Levantados Por vários Deuses O apóstolo Paulo Dentro daquilo Que é o seu Entendimento Ele vai Apresentar A graça De Deus Diferente Daquilo que é A lei De Moisés Este evangelho De Paulo Ele tem Algumas Semelhanças Com o evangelho Do apóstolo João Se você olhar O evangelho Do apóstolo João Você vai Compreender O objetivo Do apóstolo João A escrever O seu evangelho Primeiro O apóstolo João Vai não Apresentar O lado Humano De Jesus Pelo contrário Ele vai apresentar O lado Divino De Cristo Quando eu olho Para o aspecto Divino De Cristo Eu compreendo Que Jesus É um ser Eterno Quando eu olho Para a eternidade De Cristo Eu não olho Necessariamente Para a imortalidade Dele A eternidade É diferente Da imortalidade Quando eu falo Da eternidade Eu falo De um ser Que não tem Princípio E não tem fim E quando eu falo E quando eu falo Da imortalidade Eu falo De um ser Que pode Eventualmente Ter um princípio E não ter fim Quando eu digo Que Jesus Ele é eterno Eu estou A me referir Dentro daquilo Que é A sua Dimensão Ele Nunca Terá princípio E também Nunca Terá fim Aliás O próprio Apocalipse Declara Dizendo Que Ele É o Alfa E também O Ômega Ele É o Começo E o Fim Ele É o Princípio E o Último Ele É o Primeiro E o Derradeiro Todas as Coisas Começaram Por Ele Por Ele Dele Para Ele São Todas As Coisas O Objetivo Aqui Dentro Da Eternidade É apresentar A auto Existência De Cristo Jesus Ele é Auto Existente Ninguém Fez Jesus Ninguém Criou Jesus Ninguém Formou Jesus Jesus É Auto Existente Ele Existiu Ele Foi Projetado Projetado Aliás A Bíblia Sagrada Diz Inclusive Que Antes Da Fundação Do Mundo O Cordeiro Já Foi Morto Apresentando Com isso Que O Tempo De Jesus Não É Assemelhado Ao Nosso Tempo Ele Não Tem Princípio E Também Não Tem Fim Então Quando Nós Olhamos Para A Eternidade De Cristo A Ideologia Que Nos Vem É Essa Ele É Auto Existente Não Somente Auto Existente Ele É Eternamente Existente Quando Eu Olho Para O Aspecto De Que Jesus É Eternamente Existente Isso Leva A minha Compreensão De Que Jesus Ele Nunca Vai Deixar De Existir Todos Nós Que Aqui Estamos O Nosso Corpo Algum Dia Vai Deixar De Existir Quando A Morte Bater A Nossa Porta O Nosso Corpo Vai Para A Terra E O Nosso Corpo Vai Deixar Existir Até O Momento Que A Trombeta Vai Soar E Nós Seremos Arrebatados E O Nosso Corpo Será Transformado Mas Quando Nós Olhamos Para A Divindade Do Senhor Jesus Nós Compreendemos Que Ele É Eternamente Existente Jesus Nunca Jamais Terá Fim Paulo Aos Gálatas Ele Vai Apresentar Este Jesus Este Jesus Que Não É Humano Este Jesus Que É Divino Este Jesus Que Não Tem Como Compreendê-lo Dentro Da Inteligência Humana Mas Que A Única Forma De Compreendermos Ele É Pela Profundidade No Relacionamento Com Espírito Santo Se Você Não Tiver Um Relacionamento Profundo Com Espírito É Impossível Você Conhecer A Jesus Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Paulo Vai Dizer Que Quem Está Em Cristo Jesus Nova Criatura É As Coisas Velhas Já Passaram E Es Que Tudo Se Fez Novo O Apóstolo Paulo Aqui Ele Fala Cerca De Transformação Mas A Transformação Apresentada Pelo Apóstolo Paulo Dentro Deste Versículo Ele É Antecedido Por Um Conhecimento No Versículo 16 Antes Do Apóstolo Paulo Falar Acerca Da Transformação Ele Vai Falar Acerca Do Conhecimento Ele Vai Apresentar Dos Tipos De Conhecimento O Primeiro Conhecimento Que Apóstolo Paulo Apresenta É O Conhecimento Da Carne E Segundo Conhecimento Que Apóstolo Paulo Apresenta É O Conhecimento Divino Ou Do Espírito E A Transformação Que Ele Fala Dentro Desse Contexto Não É Tido Pelo Conhecimento Da Carne Mas É Tido Pelo Conhecimento Do Espírito Ou Seja Não Tem Como Eu Conhecer A Jesus Se Eu Não Me Relacionar Com Espírito Santo A Única Forma De Eu Conhecer A Jesus É Eu Primar E Firmar No Meu Relacionamento Com Espírito Santo Porque O Meu Relacionamento Com Espírito Santo É Que Vai Gerar A Diferença Entre O Conhecimento Sobre Jesus E O Conhecimento A Jesus Quando Eu Falo Sobre O Conhecimento Sobre Jesus Eu Falo Sobre O Conhecimento Intelectual Eu Quando Leio Acerca De Jesus Eu Conheço Sobre Jesus Mas Quando Eu Me Envolvo Com Espírito Santo Eu Conheço A Jesus É O Conhecimento Que Eu Ganho Não Por Meio Daquilo Que Eu Li Mas 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 Conhecimento Que Ganho Em Função Daquilo Que Eu Me Envolvio Em Função Do Meu Relacionamento Com Espírito Santo Então A proposta Aqui Do Apóstolo Paulo É Apresentar Isso Aleluia Então Paulo Em Gálatas Ele Vem Com O Mesmo Discurso Ele Está Apresentar Um Evangelho Onde Jesus É O Centro Jesus É O Pilar Jesus É Tudo Que Pode Se Conhecer Acerca Do Evangelho Então Apóstolo Paulo Ele Está A Trazer Aqui Este Contexto Dentro De Gálatas Mas A Pergunta Que Não Quer Se Calar É Por Que O Apóstolo Paulo Vai Trazer Esse Entendimento Dentro Da Igreja De Gálatas O Objetivo Do Apóstolo Paulo É Refutar Alguns Ensinamentos Que Apresentavam Alguns Mestres Naquela Época Com Estes Ensinamentos Que Apóstolo Paulo Apresenta Ele Vai Gerar Na Consciência Do Homem A Liberdade Que O Homem Ganhou Da Lei Por Meio Do Evangelho De Cristo Aleluia Ele Está De Forma Explícita Mostrar Para Todos Que O Evangelho De Cristo Trouxe A Liberdade Da Lei Nós Já Não Estamos Presos Pela Lei Pelo Contrário Nós Estamos Libertos Pelo Evangelho De Cristo Importante Realçar Que Ele Está Direcionar Esta Carta Não Para Os Ímpios Mas Ele Está Direcionar Esta Carta Para Os Judeus Que Se Encontravam Na Galáxia Para A Igreja Que Estava Em Gálatas O Apóstolo Paulo Tem Esse Entendimento Por Que Porque Embora A Igreja Estava Estruturada Chegou Uma Época Que A Igreja Lá Em Galatas Estava Desviada E Destituída Do Evangelho Que Apóstolo Paulo Pregou Porque Que A Igreja Estava Desviada Porque Dentro De Gálatas Surgiu Dos Tipos De Grupos O Primeiro Grupo Era O Grupo Dos Judeus Conhecido Como Os Judaizantes Quem São Os Judaizantes Judaizantes São Os Judeus Não Por Nacionalidade Mas Judeus Por Religião Existem Judeus Que Entraram No Judaísmo Porque São Judeus Por Nacionalidade Mas Tem Judeus Que Se Tornaram Judaizantes Porque Abraçaram A fé Judaica Este Grupo De Judeus Infiltrou-se No Meio Da Igreja Lá Em Gálatas E Começaram A Trazer Um Outro Evangelho Apresentado Pelo Apóstolo Paulo Eles Começaram A Dizer Que Não Tem Como O Homem Se Ser Salvo Se Não Cumprir A Torá Torá Do Hebraico Yara Que Significa Instrução E Significa Lei Ou Significa Ensino Eles Diziam Para Os Judeus Que Estavam Em Galatas Que A Única Forma De Vocês Serem Salvos É Por Meio Do Cumprimento Da Torá Se Vocês Não Cumprirem A Torá Vocês Nunca Serão Salvos Se A Torá Não Te Vê Em Vocês Vocês Nunca Serão Salvos E o apóstolo Paulo Ele Está Preocupado Com Isso Ele Vai Escrever No Capítulo 1 Versículo 6 Olha o que Ele vai Dizer Admiro-me De que Tão Breve Vocês Se Desviaram Daquilo Que Vos Chamou Para A Graça De Cristo Por Um Outro Evangelho Por Que Ele Está A Falar Sobre Isso Porque O Ensinamento Dos Judaizantes Era Tão Forte Que A História E A Bíblia Sagrada Diz Que Os Judeus Desviaram-se Dos Ensinos Os Judeus Afastaram-se Dos Ensinos Os Judeus Afastaram-se Da Palavra Que O Apóstolo Paulo Pregou Aleluia Então Paulo Paulo Está Aqui A Ensinar Para Eles Aqui Ninguém Mais Vai Ser Salvo Pelo Cumprimento Da Torá Não É A Lei Mas A Graça Salvadora De Cristo Aleluia Este É O Primeiro Grupo Que Se Levantou Lá Em Gálatas Para Além Deste Primeiro Grupo Que Se Levantou Também Tem O Segundo Grupo Que Se Levantou Lá Em Gálatas Que O Grupo São Os Legalistas Legalistas Eram Os Homens Um Grupo Que Se Levantou Naquela Altura E Que Diziam Que A Única Forma De Homem Alcançar A Salvação É Pelo Cumprimento Das Regras Se O Homem Não Cumprir Regras O Homem Nunca Será Salvo A Única Forma Do Homem Alcançar A Salvação Não É Pela Graça Que O Apóstolo Paulo Pregou Mas É Pelo Cumprimento De Regras Que Eles Ensinaram Você Encontra Isso Por Exemplo No Livro De Lucas Capítulo De Número Dezoito Lucas Capítulo Dezoito Versículo Onze Tenha Paciência Comigo Por Favor Você Precisa Segurar Para Compreender Esta Mensagem Lucas Capítulo Dezoito Versículo De Número Onze O Que A Bíblia Sagrada Vai Dizer Lucas Dezoito Onze Aleluia O fariseu Posto Em pé Assim Orava Consigo Mesmo Oh Deus Eu Te Agradeço Porque Não Sou Como Os Outros Homens Não Sou Injusto Não Sou Adúltero Nem Como Este Publicano Eu Jejuo Duas Vezes Na Semana Dou Dízimo De Tudo Quanto Eu Possuo E O Publicano Estando Em pé De Longe Não Queria Levantar Os Olhos Ao Seu Mas Batia Sobre O Seu Peito Dizendo Oh Deus Tem Misericórdia De Mim Porque Sou Pecador Não Digo Isto Jesus Diz Assim No Versículo 14 Eu Digo Isto Que Este Homem Que De Seu Justificado Para Sua Casa Em Vez Do Outro Porque Todo Aquele Que A Si Mesmo Se Exaltar Será Humilhado Mas Aquele Que A Si Mesmo Se Humilhar Será Exaltado Aleluia Olhe Para Compreender Isso Aqui O Que Você Encontra A Graça E Legalismo O Fariseu Chegou Diante Do Altar E Disse Deus Eu Te Agradeço Te Agradeço Porque Eu Sou Bom Eu Sou Justo Te Agradeço Porque Eu Dou Os Meus Dízimos Eu Dou As Minhas Ofertas Eu Te Agradeço Porque Eu Sou Fiel A Minha Mulher Não Sou Adúltero Eu Te Em Retidão Oh Eu Sou Justo Porém No Mesmo Lugar Chegou Um Publicano Que Colocou Se Nem Era Digno Ele Disse Nem Sou Digno Se Quer De Levantar Os Meus Olhos Para O Céu Ele Baixou O Rosto Para O Chão E Disse Senhor Tem Misericórdia De Mim Porque Eu Sou Pobre E Pecador Jesus Olhou Para Eles E Disse Eu Não É O Fariseu É O Publicano Por Porque O Fariseu Acredita Que A Única Forma De Garantir A Salvação É Pelo Cumprimento Das Leis Eu Não Sou Adúltero Então Sou Salvo Eu Não Sou Pecador Eu Dou Dízimo Todos Os Dias Então Sou Salvo Jesus Tem Ensinado Para Eles Que Dentro Os Dois O Salvo Não É O Legalista Que Cumpre Regras Mas O Salvo É O Publicano Que Embora Pecou Reconhece Que Ele É Pecador E Diz Tem Misericórdia De Mí Aleluia O Apóstolo Paulo Está Que Ensinar E Ensinar Que Já Não É A Lei De Moisés Mas É A Graça De Deus Por Meio De Cristo Aleluia Como É Que Você Compreende Isso Aqui Vamos Lá Onde Para Jesus Quando Estava Para Entrar Em Judeia Bíblia Sagrada Diz Tem Paciência Comigo Eu Estou A Ser Filosófico A Bíblia Sagrada Diz Que Jesus Olhou Para Os Discípulos E Disse Vão Até Aquela Aldeia E Peguem O Jumento Que Vocês Encontrarem Amarrado Desamarrem Ele Se Alguém Os Perguntar Dizem Para Ele Que O Mestre Precisa Dele Aleluia Eles Foram E Desamarraram O Jumentinho O Que Você Não Sabia É Que Aquele Jumentinho Não Está Amarrado Por Acaso Ele Está Amarrado Ali Por Algumas Questões Que Eu Vou Apresentar Agora Primeiro Jumento É Animal De Carga Se Jumento É Animal De Carga Significa Que O Lugar Daquele Jumento Não Era Estar Amarrado Na Porta O Lugar Daquele Jumento Era Trabalhar Carregando Carga Ou Carregando Pessoas Então Por Que Aquele Jumento Está Amarrado Ali Por Que Ele Foi Amarrado Ali Dizem Alguns Estudos Paralelos Que Ele Está Amarrado Ali Número Um Porque Nunca Foi Montado Por Ninguém Aliás A Bíblia Diz Isso Por Que Ele Nunca Foi Montado Por Ninguém Porque Acredita Se Que Ele Era Muito Chateado Nervoso As Suas Emoções Não Eram Das Melhores Toda Vez Que Alguém Tentasse Montar Nele Ele Se Revoltava E A Pessoa Caía Então Ninguém Nunca Montou Nele A Lei Circunvizinha Dizia Que Jumentos Dessa Natureza Tinham Que Ser Amarrados Para Que Quem Olhar Para Eles Já Perceba Ele Foi Amarrado Porque Rebelde A Lei Lhe Amarrava Na Porta De Jerusalém Só Que Jesus Agora Vai Mandar O Evangelho Da Graça Vão Até A Aldeia Vão Encontrar Um Jumento Amarrado Pela Lei Se Convizinha Se Alguém Vos Perguntar Diga A Graça Chegou E O Mestre Lhe Manda Chamar Aleluia A Lei Que Amarrava O Jumento Lhe Impedia De Ir Para Direito Ou Para Esquerda A Graça Chegou Quebrou A Lei E Disse Agora Estás Liberto Para Cumprir Aquilo Que Eu Te Chamei Para Cumprir Eu Estou Tentando Dizer Para Alguém Que Está Aqui A Lei Foi Quebrada Aliás Jesus Cumpriu A Lei Se Jesus Cumpriu A Lei A Graça De Deus Vai Nos Fazer Viver Aquilo Que Nós Não Vivíamos Eu Estou Tentar Dizer Para Alguém Que Está Aqui Que Pelo Incumprimento 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 Da Lei Nós Fomos Amarrados Limitados De Avançar E Crescer Mas A Graça De Deus Chegou Cumpriu Marrou Quebrou A Corda Da Lei E Disse A Partir De Hoje Você Está Liberto Para Viver Um Novo Tempo Eu Estou A Liberar Uma Palavra Para Alguém Que Está Aqui A Graça Do Evangelho Quebrou O Jugo Da Lei E Te Faz Viver Um Novo Tempo Quem Pode Glorificar Aleluia Olha Para Termão Fala Para Ele Se Prepara Vamos Decolar Daqui A Poco Fala Para Ele Jesus Cumpriu A Lei Como Eu Amo Textos Filosóficos Fala Para Ele Jesus Cumpriu A Lei E A Graça De Cristo Nos Alcançou É A Graça Dele Não Mexe Ele Dá um Quatro No Teu Irmão Fala É A Graça Dele Não É Porque Você Merece É A Graça Dele Não É Porque Você É Bonzinho É A Graça Dele Não É Porque Você Não Adultera Nem Fornica É A Graça Dele Não É Porque Você Desimista Fiel É A Graça Dele Não É Porque Você Ora Todos Os Dias É A Graça Só Quem Foi Achado Pela Graça Levante A Mão Direita Abre A Boca Então O que Seria De Nós Sem A Graça O que Seria Da Igreja Sem A Graça Aleluia Eu Falei Lá Semanas Antepassadas Que Quando A Bíblia Diz Que Deus Destruiu A Terra Por Meio De Dulu A Bíblia Diz Que Noé Achou Graça Diante De Deus Porque Ele Era Justo Então Achou A Graça Diante De Deus Porque Ele Achou A Graça Porque Ele É Justo E A Pergunta Que Eu Fiz Para Deus É Senhor Por Que Noé Achou Graça Deus Diz Noé Achou Graça Porque Noé Era Justo Agora Aqui Está A Diferença Porque Enquanto Noé Achou A Graça De Deus Nós Não Estávamos Capacitados Para Achar A Graça Então A Graça Disse Eu Vou Deser Para Lhes A Achar Porque Eles Não Estão Capacitados Para Me Achar Aleluia A Graça Nos Achou O Apóstolo Paulo Ele Está Aqui A Falar A Cerca disso Agora Por que O Apóstolo Paulo Fala Com Relação A Isso O Apóstolo Paulo Ele Está A Combater Os Falsos Ensinamentos Querido Naquela Época Assim Como Nos Dias De Hoje Levantaram Se Falsos Pregadores Que Diziam Tem Que Cumprir A Torá Se Você Não Cumprir A Torá Você Não Será Salvo Tem Que Ser Um Legalista Se Você Não For Um Legalista Você Não Será Salvo Tem Que Andar Na Retidão Das Regras Se Você Não Andar Você Não Será Salvo Só Que Este Ensinamento Anulava A Graça E O Sacrifício De Jesus Porque Se Eu Tenho Que Ser Reto Para Grandir A Salvação Significa Que O Sacrifício De Jesus É Nulo Porque Eu Não Sou Salvo Pelo Cumprimento Da Lei Eu Sou Salvo Porque Jesus Morreu Derramou Sangue Ele Fez Tudo Por Mim E Por Isso Eu Sou Salvo Aleluia Aqui Está O Apóstolo Paulo A Combater Os Falsos Mestres Então Eu Tenho Duas Classes De Mensageiro A Mensageiro Que Prega Mensagem Errada E O Mensageiro Que Prega Mensagem Certa Que É O Apóstolo Paulo Dois Mensageiros O Mensageiro Da Parte Deus E O Mensageiro Da Porto Diabo Vamos Olhar Para Eliseu Samaria Foi Cercada Enquanto Samaria Está Cercada Eliseu Olhou Para O Rei Disse Assim Olha Prepara As Coisas Porque Amanhã Mesmo Vai Ter Bonança Nesta Terra Alguém Se Levantou E Disse É Mentira Nós Estamos Dias E Dias Com Crise Problemas Nos Afetou Há Muito Tempo Você Acha Que Deus Amanhã Vai Resolver As Coisas Nem Que Ele Envia Anjo Nem Que O Próprio Deus Deça Sobre A Terra É Impossível As Coisas Mudarem De Uma Noite Para O Dia Eliseu Olhou Para Ele Disse Meu Camarada Eu Lhe Garanto Que Amanhã Estas Horas Vai Ter Bonança Na Terra E Como Você Duvidou Você Vai Ver Mas Você Não Vai Provar Daquilo Que A Terra Vai Acontecer E O Outro Que Disse Não Vai Acontecer Mano Se Prepara Porque Tem Algumas Soas Que Vão Ficar Mudas Quando Milagre De Deus Chegar Na Tua Vida Eles Vão Ver Mas Não Vão Viver O Que Você Está Viver Eu Vim Liberar Uma Palavra Para Alguém Que Está Aqui Eu Creio No Deus Do Processo Mas Também Eu Creio No Deus Pode Mudar A Tua História Como Nunca Antes Mudou Eu Vim Liberar Uma Palavra Para Alguém Você Não Vai Voltar Do Mesmo Jeito A Atmosfera Da Propícia E Alguma Vai Acontecer Aleluia Posso Pregar Como Estou Assim De Igreja Fala Para Termão Deus É Deus De Processo Mas Também Ele É Poderoso Para Mudar Tua História Hoje Um Culto Mudou A História De Ana Um Culto Mudou A História De Saúl Um Culto Mudou A História De Jabez Um Culto Mudou A História De Paulo Eu Estou Tentando Dizer Para Alguém Que Está Aqui Que Este Culto Pode Mudar A Tua História As Víboras Vão Cair Porta Não Se Expande Se Você Chegar Para Casa E Olharem Para Você E Dizerem Das Diferente Fala 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 Ele Eu Estou A Vindo Culto E Alguma Coisa Eu Vim Pregar Para Alguém Que Está Aqui Tem Milagre A Chegar Tem Resposta A Chegar Tem Vibora Cair Tem Demônio Sendo Repreend Se Eu Tenho Alguém Que Me Ouve Levante A Mão Direita Levante A Mão Esquerda Abre A Boca Eu Estou Doido Aqui No Espírito Pegue Na Mão Do Teu Irmão Estou No Encerramento Crente Pegue Na Mão Dele Fala Para Ele Hoje A Roda Pode Virar O Jogo Pode Mudar A História Pode Virar Liga Para Ele Hoje Deus Está Trabalhar Portas Estão Se Abrir Milagre Está Acontecendo Tem Alguém Que Me Ouve Levante A Mão Dá O Pulo Dessa Cadeira Um Minuto Deus Manda Dizer Para Alguém É É É Isso Que O Diabo Quis Te Impedir De Vim No Culto Hoje É Por Isso Que O Diabo Quis Te Impedir De Chegar Aqui É Por Isso Que O Diabo Criou Barreira Trouxe Dor De Cabeça Trouxe Dor De Peito Trouxe Dor Na Perna Coce Barreiras Para Você Não Chegar Mas Para Vergonha Do Diabo Eu Cheguei Para Lhe Dizer A Graça Me Alcar Só Quem Crê Só Quem Crê Para Vergonha Dele Dá um Pulo Dessa Eu Preciso De Um Batista Aqui Aleluia Aleluia Fala Para O Ter Irmão Satanás Foi Envergonhado A Graça Me Alcançou Vale Aleluia Me Alcançou Sete Minutos Eu Vou Terminar Senta Só Tenha Paciência Comigo Aleluia Aleluia Segura Meu Espírito Santo Então Aposto Paulo Está Aqui A Falar A Cerca Disso A Mensagem Da Graça Vocês Já Não Precisam Cumprir Porque Cristo Cumpriu Agora A Graça De Deus Vos Alcançou A Graça De Deus Vos Tomou A Graça De Deus Teve Acesso Em Vossa Vida É o Apóstolo Paulo A Ensinar Você Olha Que Protesto E Você Compreende A Convicção Que O Apóstolo Paulo Tem Ele Vai Dizer Assim Pelo Que O Senhor Me Chamou Para Ser Pregador Da Incircuncisão Pregador Da Incircuncisão Enquanto O Mesmo Senhor Chamou Pedro Para Ser Pregador Da Circuncisão Para Ser Pregador Do Evangelho Da Circuncisão O Apóstolo Paulo Aqui Ele É Tão Tão Profundo Que Ele Conhece Onde Deus Lhe Chamou Ele Está Dizer O Senhor Me Chamou Para Ser Pregador Da Incircuncisão Eu Fui Chamado Para Pregar Aos Gentios Porque A Graça De Deus Também Alcançou Os Gentios Pedro Foi Chamado Para Pregar Aos Judeus Porque A Graça De Deus Também Alcançou Os Judeus Você Compreende A Lógica E O Entendimento De Paulo Paulo Compreende Eu Não Fui Chamado Para Pregar Para Os Judeus Eu Fui Chamado Para Pregar Para Os Gentios Pedro Foi Chamado Para Pregar Para Os Judeus Eu Conheço O Meu Propósito E Eu Fico Onde Fui Chamado Aqui Não Tem Ninguém Maior Do Que O Outro Enquanto Pedro Foi Chamado Para Os Judeus Eu Fui Chamado Para Os Gentios Aleluia O Entendimento Do Teu Propósito Apaga Da Tua Mente A Síndrome Do Estrelismo De Que Eu Sou Bom Demais Porque Fui Chamado Para Pegar Para Os Gentios Mano É Chamado De Deus Por Que Porque Enquanto Você Foi Chamado Para Os Gentios Pedro Foi Chamado Para Pregar Para Os Judeus Então Não É Sobre Competição É Sobre Co-pera-ção Você Que Falou É Sobre Co-pera-ção Aleluia Agora A Convicção Do Chamado De Paulo É Autêntica Por Que Quando Você Olha Para O Capítulo 1 De Galatas Ele Diz Eu Apóstolo Paulo Chamado Chamado Por Homens Mas Chamado Por Deus Isso É Profundo Demais Eu Domingos Tomás Não Chamado Por Homens Mas Chamado Por Deus Quando Eu Gritar Eu Você Diz O Teu Nome Eu Domingos Tomás Não Chamado Por Homens Mas Chamado Por Deus Eu Domingos Tomás Não Chamado Por Homens Mas Chamado Por Deus Eu Domingos Tomás Não Chamado Por Homens Mas Chamado Por Deus Por Que Paulo Fala Sobre Isso Porque Paulo Sabe Que Nem Todo Mundo Foi Chamado Por Deus Tem Pessoas Que Foram Chamadas Por Homens Ofini E Fineas São Sacerdotes Porque O Pai É Sacerdote Então Subiram Ao Ministério Não Pela Graça De Deus Mas Pela Influência Do Pai O Pai Eles Meteu No Ministério Só Que Quem O Homem Le 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 Levan Então pode começar a chorar Mas se foi Deus Não tem demônio Que vai Te deixar cair Só quem for chamado por Deus Só quem for chamado por Deus Só quem for chamado por Deus Levante a mão E caos Deus me levantou Satanás Cai por terra Eu fui levantado Por Deus Aleluia Levantado por Deus Senta, já lavou Senta, já lavou Eu estou debaixo da unção do meu pai Aleluia Paulo Chamado por Deus Apóstolo de Cristo Chamado por Deus Agora no mesmo texto Você vai ver o apóstolo Paulo A confrontar o apóstolo Pedro Por quê? Porque quando Pedro estava no meio dos gentios Pedro estava a comer com os gentios Mas quando Pedro viu que Tiago chegou Pedro se levantou dos gentios Foi onde estavam os judeus Irmão Paulo é aquele crente que não fala nas costas Paulo é aquele crente que te chama mesmo e te fala na cara Paulo chegou para Pedro e disse Oh líder Pedro Desculpa Mas isso não é evangelho Antes deles chegarem Você estava aqui a comer conosco Estava aqui a comer com os gentios Agora que os teus irmãos chegaram Se levantaste Está a se esconder Não Pedro Não faz Está errado Pedro Está errado Não está certo Aleluia Porque não que seja o caso de Pedro Mas deixa Abriu aqui uma conjectura Uma das habilidades da víbora É a mudança de pele Víbora muda de pele É como o camaleão Onde tem folha verde Fica verde Onde tem folha vermelha Fica vermelha Quando os gentios estavam Comeu com os gentios Quando os judeus chegavam Levantou para fugir Não Pedro Está errado Pedro em direita O caminho não está certo Aleluia Minha oração é que o Senhor Levanta alguns paulos Que não falam nas costas Falam na cara Tem que mudar Está errado Aleluia Aleluia Paulo está aqui a ensinar Agora Deixa aqui eu quebrar essa lei Que vocês muito pegam A lei de Moisés Era um aio 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 Que servia para vos conduzir Até o evangelho da graça de Cristo O que é aio? Apresentada pelo apóstolo Paulo Aqui Aio era um elemento Ou uma pessoa Usada nos tempos de Paulo Para conduzir a criança Até a escola No nosso tempo Vamos chamar de babá Ou ainda ama Paulo no tempo dele Chamava-se aio Eram as pessoas que pegavam As crianças E conduziam as crianças Até a escola A educação da criança Dependia dele O crescimento da criança Dependia dele A alimentação da criança Dependia dele O apóstolo Paulo Está aqui a falar Que a lei de Moisés Não é o final das coisas A lei de Moisés A lei de Moisés É um aio Que nos conduziu Até a graça De Cristo Aleluia A lei nos levou Na graça Mas não é O final das coisas Porque ele vai aqui Concluir no versículo 20 Porque Porque já estou Crucificado com Cristo Agora já não sou eu Que vivo Mas Cristo Vive Em mim Aleluia O que Paulo está a dizer Que eu morri Quando Cristo morreu Eu descobri Que naquela cruz Não estava somente Jesus Mas estávamos Nos Ou Jesus Nos representando Quando ele diz Já não estou Ou melhor Já não sou eu Quem vivo Mas Cristo Vive em mim Ele estava a dizer Quando Jesus Foi crucificado A catedral Também foi crucificada Domingos Tomás Também Aleluia Então Se eu fui crucificado Significa Que eu já não estou vivo Eu estou morto É aqui Onde eu quis chegar Porquê? Porque se eu estou morto O veneno da víbora Já não pode matar Quem morreu Aleluia Se eu estou morto O veneno da víbora Já não pode matar Quem morreu Aleluia Então a víbora Então a víbora pode picar No passado No passado ela fez No passado ela fez No passado ele mexeu No passado ela mexeu Só que já fui crucificado Eu morri Se eu morri O meu passado já não tem vida Toda vez que o diabo te apresentar o teu passado Você também lhe apresenta o passado dele O teu passado é de vergonha Mas o teu futuro é de glória O passado dele era de glória Mas o futuro dele Mas o futuro dele É de vergonha Eu vim pregar Eu vim pregar pra alguém que tá aqui O veneno da víbora Já não tem poder Porque eu morri Can I preach like a feeling Paulo e Felipe Venham aqui Corram Posso pregar como eu tô a sentir Igreja Can I preach like a feeling Can I preach like a feeling Olha o que Paulo tá aqui a pregar Dão-se as mãos assim Paulo tá aqui a pregar Numa outra vida Antes de vocês estarem crucificados Com Cristo Antes de vocês morrerem em Cristo Vocês estavam casados com pecado Vocês pecaram E pela lei vocês casaram com pecado Adão casou com pecado O homem casou com pecado Tem casamento E segundo a luz da Bíblia A única forma de ter divórcio É quando um dos cônjuges morre Se nenhum dos cônjuges morrer Não pode ter divórcio Aí Jesus desceu na terra Olhou para Adão Casado com pecado E relaçado com pecado Aí Jesus olhou pra Adão Disse Adão você tá casado E a única forma de ter divórcio É se um de vocês morrer Ou o pecado morre Ou você morre Mas como você não pode morrer Eu vou te substituir Sai daqui Adão Fica no meu lugar Agora eu Jesus de Nazaré Vou casar com pecado Casei com pecado Eu casei no vosso lugar Como a única forma De ter divórcio É alguém morrer Então eu vou na cruz do calvário Está Consumado Aleluia Se Jesus morreu Significa Que já não tem ele de ligação com pecado Ele morreu Teve divórcio Porque a única forma De ter divórcio É pela morte Eu morri Desculpa pecado Mas já não tem aliança Já não tem casamento Se Jesus morreu Tá livre do casamento Significa que agora tá solteiro Se ele tá solteiro Tem que procurar uma outra relação Ali ele olhou pra Adão Adão tá solteiro Correu para Adão Disse a partir de hoje Você é minha noiva A partir de hoje Catedral é minha noiva A partir de hoje Vocês casaram Eu tô a pregar pra alguém A lei Caiu Satanás Caiu A graça A graça A graça Tem alguém que me ouve Levante a mão direita Levanta a mão esquerda Dê um pulo da cadeira Abre a boca Aleluia Can I preach like a feeling Fala do teu irmão A graça ganhou Fala a graça Venceu o pecado Fala você Noiva de Cristo Aleluia Can I preach like a feeling O que que a graça O que que a graça fez Número um A graça gerou A doutrina da expiação Doutrina da expiação É constituída por três fases Primeira fase Fase da apropriação Onde o sangue de Jesus é derramado Quando o sangue de Jesus é derramado Tá tribular Atribuir a justiça de Deus pra nós Segunda fase da expiação A fase da reconciliação O pecado de Adão Afastou Adão de Deus Mas a morte de Jesus Reconciliou o homem de Deus Se houve reconciliação Significa Que tudo aquilo Que Adão perdeu Adão recuperou Porque teve reconciliação Quando Adão pecou O poder de domínio Que Adão tinha Adão perdeu Mas quando Jesus morreu O poder de domínio Foi recuperado Antes a bruxaria me dominava Mas agora como Jesus morreu Eu é quem domino a bruxaria Antes a miséria me dominava Mas agora como Jesus morreu Eu é quem domino a miséria Antes a doença me dominava Mas agora que Jesus morreu Eu é quem domino a doença Última fase da expiação A fase da redenção E na fase da redenção Onde tudo aconteceu Quando Jesus gritou Detelestai Está consumado Acabei a história Terminei a carreira O veneno da víbora Já não tem acesso O veneno da serpente Já não tem acesso Está consumado Quando eu olho para a redenção Eu olho para José A Bíblia diz Que José foi pego Pelos irmãos Os irmãos disseram Vamos matar José Quando tentaram matar José A Bíblia diz Que passou um cabrito Eles disseram Já não vamos matar José Vamos matar o cabrito No lugar de José Não era o dia da morte do cabrito Era o dia da morte de José O cabrito morreu A morte de José E José vivou a vida do cabrito Aquilo que era de José Foi para o cabrito E aquilo que era do cabrito Foi para José Eu estou a pregar para alguém Jesus morreu A tua morte Hoje Eu vivo A vida dele Sou quem crer Sou quem vive a vida dele Levante a mão direita Levanta a mão esquerda Dão o pulo da cadeira Abre a boca Dá o cinco no teu irmão Dá o cinco no teu irmão Fala a graça Anulou o veneno da víbora Não fala bem para o diabo ouvir Fala a graça de Deus Anulou A CIDADE NO BRASIL